Olá pessoal, meu nome é Vitor e hoje eu vou ensinar você a como instalar o emissor de nota fiscal eletrônica grátis. Na verdade eu fiz um artigo aqui embaixo também falando porque você não deve utilizá-lo. Contudo eu sei que existem pessoas que tem uma necessidade de enviar uma nota muito rápido ou que tem alguns clientes que precisam enviar uma nota, mas na minha opinião eu não sugiro que o emissor grátis seja o seu principal emissor. Ele seja apenas um quebra galho quando for necessário. Então por conta de eu sei que muitas pessoas buscam como baixar o emissor grátis e eu mesmo tive alguma dificuldade para instalar, eu fiz esse vídeo para ajudar você a ter a primeira utilização do emissor grátis. Primeiro pessoal, eu vou diminuir aqui a minha tela e eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu consegui instalar. Realmente é muito fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o teu navegador, entrar no site do Java e baixar o Java a versão que você tem aí, a versão final dele. Então download gratuito do Java você pode clicar aqui em concordar, iniciar o download gratuito e ele vai baixar o Java para você, vai baixar o Java no seu computador. Posso clicar aqui e salvar o Java. Eu já baixei esse Java, já instalei ele. Normalmente para quem é acostumado a trabalhar com emissão de nota fiscal eletrônica, certificado digital, essas coisas, o Java ele é meio que padrão para todo mundo que trabalha com isso. Depois de instalar o Java, você vai entrar aqui no site do Sebrae eu vou disponibilizar um documento com todos esses links e você vai digitar aqui um CNPJ bem aqui nesse sitezinho, eu vou deixar o link aqui para você não ter que buscar no Google aí você vai jogar um CNPJ, bem aqui como eu já tenho o cadastro, ele vai me pedir alguns dados por exemplo, nome, telefone mas se você já não tiver o cadastro, basta colocar umas informações básicas que ele vai levar você para aí. Depois você clica aqui em nota fiscal eletrônica você vai escolher aqui a versão dela, já tem a versão 4.0 aqui está na 3.10 e a 4.0 ainda está em homologação. Aqui você vai escolher o ambiente de homologação ou de produção de homologação é para fazer uns testes se você for enviar uma nota de verdade baixo de produção você vai clicar em download e ele vai baixar esse arquivinho aqui emissionfe.jnlp se você for executar esse arquivo você vai perceber que ele é capaz de não deixar você usar ele vai aparecer essa janelinha aqui, está vendo? aplicativo bloqueado pela segurança do Java a primeira vez que você for rodar ele provavelmente vai dar esse erro aí você tem que vir bem aqui, iniciar configurar Java aí você vai clicar bem aqui em configurar o Java aqui em segurança e adicionar bem aqui embaixo o site do Sebrae para que você possa baixar esse aplicativo de lá o aplicativo como ele é atualizado de vez em quando volta e meia o servidor vai ter que ir na base do Java vai lá no site do Sebrae e baixar novamente então é bom que ele sempre esteja aqui o site do Sebrae seria http www.conteudo.sebrae.com.br aí ele vai me perguntar aqui você tem certeza, é um site não confiável pode confiar, não tem problema aperte continuar aperte ok e aperte ok novamente pronto, o site do Sebrae já está adicionado a sua lista de sites confiáveis veja que você não passa nenhuma senha para o Sebrae nem nada é basicamente para você baixar o programa de lá então é, se eu for aqui novamente vamos baixar de novo, fazer um teste emissor, nota fiscal eletrônica 3.10 produção só para você ter uma ideia algumas vezes ele deleta o teu emissor o meu foi deletado, está vendo então como ele percebe que o emissor ele não é confiável de primeira linha ele deleta, então você vai ter que baixar de novo quando ocorrer esse erro então previna-se, não faça dessa forma já coloca lá o conteúdo do Sebrae para poder ser baixado você clicou a primeira vez ele já instala tudo muito rápido mesmo o sistema é bem simples ele já vai abrir aqui o emissor de NFC já tem base de dados aqui no meu já cadastrei uma empresa mas você basta clicar aqui em incluir para cadastrar uma próxima empresa pessoal, se vocês gostaram do vídeo dê um like aí embaixo e fala assim para mim Vitor, eu queria que você me ensinasse a emitir uma nota então se o pessoal gostou do vídeo se tiver uma resposta boa eu também vou fazer outro vídeo mostrando como é que faz para emitir uma nota beleza? se você gostou, dá um like aí e vamos nessa obrigadão